Com a Rússia estar conseguindo manter a escala de artilha ali, na minha opinião, esses caras tocaram muita coisa durante muito tempo. Eu não li ainda, mas eu sei que tem um artigo do Rodolfo Laterza, em que ele fez uma análise da produção industrial da Rússia em questões de munição, e pelo pouco que eu vi de chamadas assim, a Rússia aumentou em muito, fez alterações ali, aumentou em muito a escala de produção deles de equipamento de defesa, munição, etc, etc. Eu acho que eles, esses caras, mas será que acontece também, Cabaia, eles têm uma tradição nisso há muito tempo, eu falo sempre, eu comprei um livro essa semana, comprei uma apostila, eu paguei baratinho, essa apostila aqui é francesa, deixa eu só dar um, ela é de 1966, ela fala da produção industrial da Rússia antes da Primeira Guerra Mundial, gente, essa história de que a Rússia era o Estado atrasado, não cai nessa não, viu, velho, não cai nessa não, tá, não vão nessa, que a Rússia era o Estado atrasado, o pessoal quebra a casa. É que tudo que não tem a escala de consumo americana, eles consideram como sendo atrasado. Exatamente.